Ô bebê, aumenta aí, joga nos ponteiros que é o RF novamente, viu? Atualizado e ainda mais envolvente, assim ó, vem que vem Itaveira aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça no colchão Mas ela muda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama, chama no swing do RF, vem aqui, vem Fazer o que, pai? Ela sabe que o RF é diferente É diferente É mais do lado DJ DJ Ives, Narciso do Acordeon E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça no colchão Mas ela muda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela muda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido